Vamos lá, pirata. Tá dando certo, hein. Vamos embora, vamos embora. Está indo aos campos de barrancos, mas estamos indo. Aqui eu não lembro. Ah, aqui eu já nasci pegando o Kongo Time. Já comecei. É, exatamente. Peguei aqui. Nossa, pior que eu peguei também. Nossa, desperdiçou. Será que ele soma? Não sei, velho. Não, mano. Por que você me bateu, velho? Pior que não veio nenhum som comigo, velho. Uns aqui. Não muitos, mas tem uns. Ó, vou em direção aqui ao Kongo Time. Ele acabou. Mata aí, mata aí, mata! Não tem comigo. O que estava comigo correu para você, velho. Olha lá, esse cara é que você está matando. Ele até matou, é. Ele virou o bundudo lá. Caralho, eu vou ter que pegar, para poder descer, eu vou ter que pegar o bagulho. Tá complicado. Não vai, Leandro. Nem vou me esquentar com o combo, não. A gente fazer os 150 é o objetivo. A gente pegar uns 50 de combo, deixa feliz, pelo menos. Acabou nem comigo aqui. Acabou nem comigo aqui, hein. Tem nem comigo. Ué, tá complicado. Tem um bundudo, velho. Ah, tem um grandão aqui, deixa ele explodir. Pega a ervita. Pega a ervita. Não é isso, filho. Para de pegar as coisas que eu não quero. Como isso me dá agonia. Ah, tá. Eu pensei que você não ia cair, não, velho. Eu já estou sem munição de sniper, velho. Não, eu vou guardar a munição de submachine que veio aqui comigo. Eu ia descartar. Ih, bundudão. Fudeu, eu não tenho flash. Vou deixar esse cara vivo por um tempo. É, vai ficar com até ele na raça. É, não vou ficar tentando tretar agora, não. Porque eu estou no cantinho muito apertado. Vou começar a ganhar tempo aqui. Aí veio a flash grenade, né. Aí o cara quando é cagado, o cara é cagado, né. Cadê o bundudão? Tá vindo dali. Cadê esse aqui? Vou sentar cá. Morre. Ah, perdemos o combo. Mano, tá ruim de segurar o combo nessa partida, hein, velho. Tentagem. Caraca, velho. Você não vai ficar de joelho, não, velho? Não risco, não, né. Ah, eu dei cinco tiros nele para ele ficar de joelho, velho. Eu estou começando a ter certeza de que eu sou um bosta na vida, viu, pirata. O quê? O que houve? Mano, eu estou errando uns tiros ridículos. Por causa disso o cara me dá uma porrada. Foda. Pega a galinha aqui. Não perde a galinha não, mano. Ela é importante para a nossa treta. Vou ter que me rilar. Deixa eu ver se eu tenho que me rirar. Ah, vamos ficar de joelho aí, ô... Olha os tiros que eu estou errando, meu pai amado. Nem ouse atirar. Acabou o zumbi comigo aqui. Caramba. Qual foi o combo mais alto que a gente já fez nesse mapa? Você faz ideia? Claro que não, né. A pergunta dessa é foda. Não, mas a gente fez um bem altinho, velho. Mais 130. É mesmo? Eu tenho certeza. Aham. Estou com a Shiva lá do arco. Nossa, acabou munição, viado. Estou só de 12, mano. Estou com o bundudo aqui, velho. Vai ser difícil de lidar com ele. Vamos ver. Vamos aí. Nossa, falou em bundudo, né? Você sumonou o bicho, velho. Matei, matei. O bundudo até que está morrendo rápido. De Magno, velho. Matei ele para um sniper. Fiz um gemo de Handgun. De zumbi. Tem um aqui. Ah, tem um combo timer aqui, ó. Não, tio. Estou abrindo o baú. Olha a foda de educação. Fiquei interrompendo os outros, velho. Toma aí, mitoscorna, então. Ninguém quer me dar munição. Por favor. Aí. Morre aí. Obrigado. Aí veio um pouquinho de munição aqui. Tá de boa, velho. Vamos tentar ir com a pistola, velho. A metrôca tá foda, velho. Olha, mano. Tá nascendo muito bundudão. É, aqui deu uma aliviada. Nisso começou bem chatinho, mas depois melhorou. Entendi. Você virou de costas para me acertar essa lote. É, a de Magno. Não consegue não ficar bem tranquilo de matar ele. Eu acho que tem um grandão comigo, tem. Ah, eu fiquei preso por quê, velho? Nossa, que errado. É, boa. A gente tá bom de tempo. É, tá razoável. Vou até pegar mais um tempinho aqui agora. De combo é que dá. Boa, segura bem. De combo é que a gente tá fraco hoje. Meu Deus. Vou pegar um combo timer aqui, boa. Não, mano. Isso, isso, isso. Não me bate, mano. Na moral. Tenha respeito. Tem algumas munições de Magno aqui. Olha o granão aqui. Uou, escuro bonito. Um pouco saco. Não queria ter feito isso. De gastar a munição de Magno na toa. Mas tá valendo. Não vou ficar triste. O outro explodiu. Matou maluco. Caraca. Tirou muita vida, velho. Duas balas só de Magno. Isso é triste. Boa, segura bonique. Acabou comigo. Acabou comigo. Acabou comigo. Uhum. Segurei, segurei, segurei. Boa. Vou até tentar te ajudar aqui. Cadê? Vem bala de Magno. Tô na merda de Magno, mano. Tem bala de Magno pra caralho comigo aqui, velho. Onde é que tu tá? Tá aqui do lado. Tá aqui. Deixa eu te dar isso aqui também. Calma aí. Calma aí. Ah, você se afastou. Ah, você tá com o inventário cheio. Pronto. Munição de Magno não vai faltar aí, velho. Valeu. Caralho, tem munic... Porra! Nem quero tanto assim. Encher o meu inventário. Vou devolver. Agora falta é zumbi, né? Ah, esse mapa sempre dá merda, né, velho? Mapa sempre dá merda. Pois é. É esse e aquele outrozinho lá da fábrica lá, velho. Uhum. Passou aqui... É, mas achei um lugar que... Invocou o spawn, velho. Invocou o spawn, velho. Não, 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 não. Antes de eu bater, é covardia. Olha lá. Quebrou meu... Ah, não. Não chegou a quebrar minha ação. Antes de eu bater, é covardia! Larga, diabo! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Sim, mano. Não mantive? Sério? Cara, quase fui engolido. Tomei um cabeçadão. Ai, meu pai! Corre! Corre! Uhum! Salvou, hein? Acabou a munição... É, não fez ou... Mas quando vem, puta, é, né? Não, olha, olha, olha! Sem cabeça! Filha da puta! Tem que ir lá, mano. Não deixou. Ele não deixou, pirata. Ele não deixou, pirata. Ai, tô me batendo! Não, pirata! Boa, garoto. Boa, garoto. Tirou mal, velho. Cara, para de bater, velho. Aí, dá uma trégua. Dá uma porra pra quem... A gente sumonou os capetas, velho. Pesou, é? Lá, agora que dá merda. Não nasce zumbi nenhum. Olha o desfile da puta todo aí. Tem uma granada aqui. Uma porriçãozinha, boa. Caraca, demorando dois segundos pra pegar uma parada no chão, velho. Não! Matou. Putz. Aqui em cima você já pegou? Aqui em cima costuma ter bonus time. É, em cima acho que eu já peguei já. Pegou, 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 pegou. Procura zumbi, procura zumbi. Deu merda. Uhum. Carrega dois cacos pra cá. Bom, a gente tem bastante tempo, só tem que achar os zumbis, mano. Aham. Aham. Tá, tem uma aqui. Tem munição pra tu aqui. Eu tô escutando zumbi, velho. Só vou ver o palco. Mais uma flash, nice. Cadê o desgraça, velho? E aí? Nascer aqui do meio, abuso. Ah, achei aqui. Ah, eu ia bater. Ui! Não deu pra te salvar. Boa. Nossa, desferindo. Fizemos estilo filme, você atirou no cara atrás de mim, eu atirou no cara atrás de você. Caso venha bundudo aí com você, eu tô com um flash grenade aqui. É, eu tô também, eu também. Tá ligado. Me tranca. Acabou bem tranca. Acabou zumbi. Acabou zumbi. Vai na flash. Talvez pra cá tenha mais. Acabou zumbi, pirata. Pois é. Tem aqui. Ué, tinha uma caixinha fechada de commutime, ué. Ué? Essa é nova. Aonde? Não. Eu abri a caixinha e não tinha commutime. Ué? É. O bicho é aqui embaixo. Aonde? 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 Talvez seja até o último esse aqui. Minuto e meio mano, tem que achar logo o cretino. Carrega. Entendi. Muito bom se você fala assim. Não era o último. Só que não dá pra ver quantos zumbis a gente matou, né? Uhum. Mano, eu tô escutando zumbi, mas eu não vejo, velho. Aqui, tem um aqui. Deixa eu ver aqui pra parte de cima, ver se tem. Ah lá, parou de nascer aqui. Mano, os zumbis trollam muito, velho. Que nada aqui. Pois é, velho. É complicado. Deve ter alguma rotação de spawn e a gente ainda não sacou, tá ligado? Aham. Aham. Ó, 30 segundos, velho. Não é possível. Você tá pra onde? Eu nem sinto que você tá. Passava pra cima. Tô no cantão. É mano, vai acabar o tempo. Eu não acredito. Vai faltar muito pouco zumbi, velho. Ah mano, parei, viu? Esse porra desse jogo ladrão. Não conseguiu matá-lo. Se for o último, eu vou ficar puto. Olha que é capaz de tirar. Se for o último, eu vou ficar puto. É capaz, hein? Não, faltavam três, velho. Vai tomar no cu, né mano? Pois é.